Oi, oi turminha do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos então corrigir as tarefas da páginas 74 e 75, tá? Então, eu vi que vocês já mandaram a apostila para a professora, as fotos da apostila, tá? E agora a gente vai fazer a correção, então, para ver certinho se você acertou, se você errou, e se você errou, vamos corrigir bonitinho na nossa apostila. Vamos lá? Então, nós vamos começar na página 74. A professora vai ler para vocês o texto, certinho? 12. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. A evolução do desmatamento na Amazônia. A Amazônia vem sendo muito afetada pelo desmatamento e essa situação se agrava mais e mais a cada ano. Em 1988, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais deram início a um projeto de monitoramento da floresta por meio de satélite. Desde então, os especialistas estimam que a área tinha perdido mais de 745 mil quilômetros quadrados de sua cobertura vegetal. Muitas árvores são cortadas ilegalmente para o comércio de madeira, o que contribui para o desmatamento. Mas são as pastagens para gado feita por meio de queimadas, as atividades que mais prejudicam a floresta amazônica. Até hoje, elas já destruíram mais de 60% de sua área. Então, agora a professora vai ler para vocês a área, certinho? Então, o gráfico, dá uma olhadinha aí no gráfico, tá? Na horizontal está a data que eles fizeram o monitoramento. E na vertical está o número de árvores cortadas, tá? Então, nós vamos começar em 1991, tá? 1991 está na horizontal. Em 1991 foram 11.030 quilômetros quadrados. Em 1995, 29.059 quilômetros quadrados. Em 1997, 13.227 quilômetros quadrados. Em 2004, 27.772 quilômetros quadrados. Em 2012, 4.656 quilômetros quadrados. Então, agora nós vamos para a resposta A. Vamos lá? Na A, o que ele está falando? Então, os números apresentados no gráfico, identifique qual apresentou o maior desmatamento na Amazônia. Que número foi esse? Então, ele quer que você veja aí no gráfico qual foi o ano que fez mais o desmatamento. Então, se você olhar aí no gráfico, olha. Qual foi o ano que teve mais desmatamento? O ano que teve mais desmatamento foi aqui, ó. Certinho? O segundo. Ele está maior, tá vendo o gráfico aqui, ó? Ele está maior. Então, nós vamos usar esses dados. Então, na letra A, a página é 74, tá? Na letra A foi o ano de 1995. Qual foi o número apresentado? 29.059 quilômetros quadrados. Então, essa é a resposta da letra A. Da B. Escreva por extenso quanto o especialista estima que a Amazônia já perdeu em desmatamento, desde que começou a ser monitorada. Então, para a gente estar respondendo essa, nós temos que ir lá no texto, né? Lá no texto, vamos ver, então, quanto que foi. No texto, vocês vão ver aqui, ó. Ó. Desde então, os especialistas estimam que a área tenha perdido mais de 745.000 quilômetros quadrados. Então, vamos aqui na letra B e vamos colocar. Nós temos que colocar por extenso. Então, vamos lá. 700 e 40 e 5.000 quilômetros quadrados. 40 e 5.000 quilômetros quadrados. Certinho? Então, essa página nós já terminamos. Vamos para a próxima página. Vamos lá. 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 Obrigado.